E assaltantes fazem refém e colocam fogo em veículos para roubar um banco em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Eles deixaram explosivos na agência da Caixa Econômica Federal. E esses explosivos foram detonados pelo esquadrão antibombas. Vamos dar uma olhada nas imagens. A CIDADE NO BRASIL Gás de Pimenta no rosto. Vamos ver as imagens. Isso é autoridade, ó. Isso é autoridade. Vendendo água, ó. Vendendo água. Ele tá algemado. Ele tá algemado. Ele tá algemado. Tá enforcando o cara. Sai daí, pô. Sai daí, olha o que tá fazendo. Olha, o cara tá... Gente, o cara desmaiou. O cara desmaiou. Deram mata-leão no moleque porque ele tá vendendo água. Sai, sai, sai. Sai, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Olha, olha. Minha filha. Passa aqui, p***. Minha filha. Vamos. Gás de pimenta nos velhinhos, ó. Que absurdo. Mais um dos muito absurdos, muitos absurdos cometidos pela polícia militar e que agora são registrados de alguma forma. Deixa eu chamar o Leandro Fortes pra gente conversar um pouquinho sobre as notícias do dia. Oi, Leandro. A gente tá com saudades. O Leandro não participou aqui na quarta com a gente. A gente fica com saudades. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Tô de volta hoje. Que bom, Leandro. Leandro, eu queria começar conversando com você, na realidade, sobre a declaração do presidente da Caixa Econômica Federal. Que diz que descobriu que pessoas moram no lixão. Assim, em que planeta ele vive, em que mundo e que Brasil ele vive. É um descolamento muito grande da realidade que não cabe pra uma pessoa que exerce um cargo como esse, que pode mudar situações como essa, mas daí ele fala numa linha de financiamento pra lixões, que não dá pra entender minimamente o que ele quer com isso. Eu também, Thalita, eu também não entendi o que seria uma linha de financiamento pra lixões, né? Isso não faz nenhum sentido. Se fosse um programa da Caixa Econômica pra erradicar os lixões, enfim, dar moradia pras pessoas que moram nos lixões, em áreas onde não existem lixões, faz sentido. Mas, ó, esse deslocamento da realidade, né, esse descolamento da realidade, na verdade, faz parte do tipo de liderança que foram levadas pra dentro do governo Bolsonaro, porque são pessoas da classe média, são pessoas da burguesia nacional, que não tem nenhum contato com a realidade nacional, são tecnocratas, são burocratas. O ministro da Saúde, que é um general, Eduardo Pazuello, já revelou que não sabia o que era o SUS, né? Agora você imagina, o Bolsonaro, por exemplo, ele passou 30 anos como um rato dentro do Congresso Nacional, enfiado nos corredores do Congresso Nacional, fazendo tramóia. Ele não tem nenhum contato com a realidade, zero, zero. E assim, só falta agora o presidente da Caixa descobrir que tem moradores de ruas em São Paulo, que tem seca no Nordeste, que a Amazônia tá pegando fogo, que o pantonal tá sendo destruído, né? Nunca é tarde. Quer dizer, mas esse sujeito, ele nunca viu nenhuma novela, né? Aquela novela da Globo Avenida Brasil, com o Zé de Abreu, que se passava pro lixão, nem isso ele viu. Quer dizer, é um ignorante completo, é um cego, né? E esse tipo de gente, a reação dele não é de uma autoridade diante de uma crise ou diante de uma tragédia, é de um cristão que se sentiu o coraçãozinho abalado quando viu, quando descobriu que há brasileiros que moram no lixão. Ora, eu tenho 54 anos. A primeira vez que eu estive num lixão, eu tinha 20 anos, né? Eu era repórter, começando na carreira, e fiz uma, há mais de 36 anos, há 34 anos eu tive num lixão pra fazer uma matéria na tribuna da Bahia, em Salvador, em 1986. E esse cara nunca viu um lixão? Quer dizer, ele devia ter vergonha, né? Mas as pessoas, como eles vivem num mundo só deles, nem essa vergonha eles têm, nem a vergonha do vexame, eles têm. Aí o sujeito vai, faz esse ato de contrição católica, e aí diz que vai liberar um programa para os lixões, mas o que é que vai aumentar o lixão, vai limpar o lixão, vai colocar mais lixo no lixão, vai tirar a gente do lixão, eles não sabem nem anunciar o que vai fazer, Dalita. Vai construir casa no lixão, vai melhorar a casa no lixão, vai fazer o quê? Pois é. Vai botar piscina no lixão. Ele fala, né, que ele só descobriu porque ele resolveu com uma equipe ali da Caixa Econômica viajar o Brasil para conhecer melhor o Brasil. Bom, ele falou que esse anúncio sobre essa linha de financiamento acontece na segunda-feira de O7, vamos ficar acompanhando para entender do que se trata esse absurdo dessa linha de financiamento. Queria falar com você também sobre essa questão da reportagem do Estado de São Paulo, que teve acesso aos documentos do inquérito do STF que apura os atos antidemocráticos, e a gente fica sabendo que esses youtubers bolsonaristas chegam a faturar 100 mil reais por mês com monetização de YouTube, de vídeos, por conta de material que recebe diretamente do Palácio do Planalto. Então, assim, a gente já sabia de certa forma que o Palácio do Planalto tem esses bolsonaristas como porta-vozes, e eles lucram muito com isso, e lucraram na época dos atos antidemocráticos. O Estado mesmo, o Estado de São Paulo, o jornal, fez uma apuração de que aumentou bastante o número de inscritos nos canais nesse período de divulgação dos atos antidemocráticos. Então, eles se aproveitaram disso, o governo se aproveitou disso. Talita, tem uma coisa nesse esquema que precisa ser melhor investigada. Se você pegar as lives que são feitas por esses bolsonaristas, esses mesmos que estão ganhando 100 mil reais por mês, monetizando seus vídeos, essas lives têm toda a cara de serem, de fazerem parte de esquemas de lavagem de dinheiro, porque os superchats que são colocados lá, para quem não sabe como isso funciona, né? O superchats é um financiamento do leitor, do telespectador, com a live que ele faz na hora ali que ele cresce no YouTube. são de 600, 1.500 reais, superchats normalmente em lives, são de 10 reais, 5 reais, 2 reais, e eles botam lá 500, 600, 1.000, 1.500, 2.000 reais, ao mesmo tempo que ultramonetizam esses vídeos com informações exclusivas, que são produzidas dentro do Palácio do Planalto, dentro do poder central do Brasil, dentro da presidência da República, com dinheiro público. E essas coisas são organizadas por servidores públicos, um coronel e um assessor do Palácio do Planalto. Tem muitos crimes envolvidos nisso, mas o maior crime, Thalita, é que esses produtos, essa cadeia de produção, ela serve para veicular infâmias, calúnias, difamação e assassinatos de reputação em nome do bolsonarismo. O Bolsonaro está envolvido nisso, não é só o gabinete do ódio, o Carluxo, esses filhos retardados dele e esses bandidos que trabalham no Palácio do Planalto, não. O presidente da República tem que ser responsabilizado por isso. É mais um crime de responsabilidade para o Hall de muitos crimes de responsabilidade que o governo, que o Jair Bolsonaro tem cometido e o Congresso Nacional tem deixado passar em branco essa história. Para o próximo assunto, quero comentar com você essa notícia de que William Bonner e Renata Vasconcelos, apresentadores do Jornal Nacional, foram chamados a depor na Polícia Civil por conta de divulgação de um material sigiloso, dessa investigação em relação à rachadinha. Como avaliar isso? Vamos começar. Como você avaliou tudo isso? Primeiro, zero de empatia com esse casal. Eu vou achar lindo eles na delegacia, sentados, tomando chá de cadeira e levando em quadrada do delegado. Merecem. Merecem porque eles já fizeram, de muitas formas, ao longo de muitos períodos, o que muitas pessoas fossem obrigadas a serem humilhadas na polícia, nas polícias do Brasil. Pessoas foram presas, foram injustamente condenadas, injustamente processadas, humilhadas, tiveram a vida devastada, desgraçadamente devastada, por esquemas como a Operação Lava Jato, que foram deliberadamente montados dentro da TV Globo e repassados ao público de forma manipulada e mentirosa pelo senhor William Bonner e pela senhora Renata Vasconcelos, no Jornal Nacional. Então, assim, eu não tenho nenhuma empatia com essa gente. Agora, não posso deixar de lembrar que a causa é uma censura. É uma censura. São grupos que se merecem. O Bolsonaro, o grupo do Bolsonaro, a família Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o esquema da rachadinha, todos se merecem. Eles, a TV Globo, estão juntos na mesma cova e eu espero que sejam enterrados juntos algum dia. Mas aí tem um ato de censura, claro, tem um ato de censura. Agora, a Globo não deveria estar reclamando disso, porque foi a Globo, por exemplo, que colocou no ar aquele áudio, aquele áudio criminoso da Dilma, da presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, um áudio captado de forma criminosa pelo senhor Sérgio Moro, que foi passado de forma criminosa para a TV Globo e que foi veiculado criminosamente pela TV Globo com aquela boquinha sorridente do William Bonner e a gracinha da Renata Vasconcelos. Então, eu acho que os dois merecem, sim, vão lá na delegacia, vão ficar sentadinhos lá esperando e vão ter que dar declarações ao delegado e aprender como é que o cidadão comum vive quando é perseguido, injustamente, quando é perseguido, quando é intimidado dentro de um esquema de arbítrio e de estado de exceção. Eu acho que vai ser muito educativo para esse casalzinho. O último assunto que eu queria falar com você também é essa discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal em relação à recondução, à possível reeleição de presidentes da Câmara e do Senado. É uma discussão que acontece de forma virtual, então os ministros apresentam os seus votos ali virtualmente. E daí quatro já votaram, quatro ministros já votaram a favor dessa reeleição, sendo que na Constituição, pelo que eu li, parece que isso já está colocado que não é permitido, mas eles estão discutindo de qualquer forma isso no Supremo. E é muito curioso que o Cássio Nunes, que é esse novo ministro agora do STF, inclusive encaminhado pelo governo Bolsonaro, ele votou a favor da reeleição de Alcolumbre, do Senado, mas não de Maia, no Congresso, na Câmara dos Deputados. E daí a gente já vê que a pauta, porque Alcolumbre e Bolsonaro ali tem uma pauta parecida, são amigos, e Maia existem algumas rusgas, enfim, na relação ali. Então a gente vê que inclusive o encaminhamento de Marques Nunes e de Cássio no STF é de uma pauta favorável ao bolsonarismo, ao governo Bolsonaro também. Talita, depois que o STF fez aquele papelão durante o golpe, que deu apoio e suporte jurídico ao golpe de 2016, que permitiu que uma presidenta eleita por 54 milhões de pessoas fosse defenestrada sem que houvesse crime de responsabilidade, depois que permitiu que o ex-presidente Lula fosse preso numa interpretação tacanha da Constituição em relação à prisão em segunda instância, para agradar a TV Globo e o senhor Sérgio Moro, depois que foram vazados aqueles áudios do ex-senador Romero Jucar, onde ele dizia que o golpe seria com o STF, com tudo com o STF, enfim. Então, depois disso, a gente não tem muito o que esperar sobre o Supremo. E agora com esse novo ministro, ele já chegou chegando, já chegou dizendo o que quer, né? Dizendo qual é a missão dele. O cara está indo ali para trabalhar para o governo Bolsonaro. A Constituição é muito clara. Não pode haver reeleição de presidente do Senado, de presidente da Câmara, na mesma legislatura. E o STF é o guardião da Constituição Federal. Então, qualquer decisão contrária a isso é inconstitucional, é imoral e é criminosa. Então, essa discussão é surreal, essa discussão é bizantina. Não há por quê. Não existe razão. Não se deve entrar na discussão se há razões ou não, porque é ilegal. Se vai favorecer agora, por que eles querem fazer isso, está muito claro. O STF está tendo uma relação turbulenta com o governo Bolsonaro. Acho que o Alexandre Rodrigo Maia vai criar uma blindagem em relação a isso, mas já o novo ministro acha que o Rodrigo Maia pode ficar, mas o Alcolumbre, que é amigo do Bolsonaro, pode ficar. Enfim, é a desgraceira total, Thalita. Essa insegurança jurídica tem transformado o Brasil num país inviável. E se for insistir agora de novamente estuprar a Constituição para poder agir casuisticamente, por conta de uma circunstância política, para que serve esse STF? Por que eles até agora não analisaram o HC do ex-presidente Lula, que vai tornar nula aquela decisão do Sérgio Moro, aquela sentença em relação ao triplex do Guarujá? Por que eles não se detêm sobre uma coisa que é realmente importante, que trata de justiça no seu sentido mais estrito? Por que eles não fazem isso? E estão aí debruçados sobre uma coisa que é inconstitucional, que está prevista na Constituição? É porque essa gente não tem a menor... relação com justiça, nem com interesse público. Eles trabalham para si mesmos, e se a gente voltar ao poder um dia, a esquerda voltar, essa história de ministro vitalício no STF vai ter que ser revista imediatamente. A gente lembra daquela frase, depois do golpe de 2016, que era o acordão com o STF e tudo, né? Isso, o acordão com o STF e tudo. É exatamente isso que está acontecendo. Continua o acordão com o STF e com tudo. Leandro, um beijão para você, bom final de semana, até semana que vem. Um beijo grande, Thalita, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.